Boa noite, bem-vindos a mais um TV Calafrio. No programa de hoje temos o lançamento da Calafrio de número 71, uma edição muito especial, a melhor de todas já lançadas até o momento. E nessa edição tem mais uma história onde eu narro um acontecimento tenebroso para vocês. E mais do que isso, nessa história vocês vão conhecer o meu amigo aqui ao lado. Então fiquem aí, não saiam, se tiverem coragem permaneçam até o final do vídeo, logo depois da nossa vinheta. TV Calafrio Ano Luz Opa galera, boa noite. Mais uma terça, estamos aqui reunidos no covil do Mestre do Terror. A minha, a sua, a do Daniel, a nossa TV Calafrio. E se você está assistindo aí e não é terça-feira, nove da noite, olha, tenho que te informar. Você perdeu de participar do chat, conversar comigo, com o Daniel e na maioria das vezes aí com artistas, leitores, roteirista. É o chat mais divertido da internet mundial, é aqui no TV Calafrio, hein? Então não perca, deixa anotado aí. Próxima terça, nove da noite, tá bom? E aí Daniel, boa noite, tudo bem? Boa noite Cássio, beleza? Mais uma terça-feira, mais um TV Calafrio, hein cara? Vamos ver um papo bem especial hoje, hein? Ô rapaz, ó, até botei aqui o meu colar, pus a minha cartola aqui, porque hoje é o programa que a gente mais aguarda aqui a cada, na média ali, dois meses. A gente fica aguardando esse programa aqui, que é o programa, não, eu não vou falar, daqui a pouco o Daniel vai falar, vai fazer o anúncio aí. Antes, eu preciso passar aí, ó, dois lembretes pra vocês, na verdade, três. O primeiro é se você é novo, caiu hoje aqui no canal, vamos combinar o seguinte, ó, já deixa o seu like agora, se você não quiser sofrer uma maldição daquelas bem terrível mesmo. Deixa o like agora, acompanha o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá no final, você achar que não vale a pena aqui o nosso trabalho, o meu, do Daniel, eu te libero da maldição e você pode tirar o like, tá bom? Outra coisa que eu preciso lembrar, a nossa parceria com a Amazon é muito importante aqui pra gente, é da onde a gente tira aí possibilidades pra melhorar cada vez mais o programa. Então, eu deixo aqui, ó, na descrição, o link geral do canal e, às vezes, eu deixo algumas dicas de literatura, gibis. Se você for comprar um chiclete ou um Playstation 5, não tenha dúvida, hein, passa pelo nosso link aqui, que você ajuda bastante o canal, tá bom? E a última dica que eu tenho pra te dar é que esse endereço de e-mail aqui, ó, você tá vendo aqui embaixo, revistacalafrio.gmail.com É o e-mail de quem? Do nosso editor predileto, Daniel Sacks. E, através desse e-mail, você pode saber se tem uma loja perto de você, aonde venda ali as revistas Mestres do Terror e Calafrio. E, caso não tenha, o próprio Daniel vai preparar um pacote ali pra você e enviar todas as revistas que você precisa. Pode olhar ali atrás dele, ali, ó, tem um monte de calafrio, Mestres do Terror, olha lá. Aquele quadro ali não vai não, viu, gente? O quadro foi presente da mãe dele, exatamente, ó lá. É só pra decoração, mas as revistas, alguns aí, bastante dos números que foram lançados pela Ink Blood, ele ainda tem lá em estoque e pode mandar pra você, certo? Agora, ô, 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 Daniel, eu tô aqui todo bonitão, de cartola, tal, trouxe até o Zequinha pra acompanhar aqui o programa. Me fala aí, quem te passar o e-mail tem a oportunidade de conseguir mais o quê, hein? Opa, Cássio! Chegou mais uma edição, rapaz, aí, ó, esperando os leitores escreverem, hein? Aí, ó, Calafrio 71, tá pronta, Cássio, tá pronta, tá na mão, impressa e lida por muita gente aí. Inclusive, o nosso youtuber favorito, hein? Opa, aí sim, agora eu gostei, agora eu gostei. Cara, Daniel, vamos esmiuçar aqui essa edição aqui, que, olha, eu posso dizer pra vocês aí, já pra antecipar, que figura aí entre umas das mais bacanas aí, uma das melhores, na minha opinião, essa última edição aqui está arrebentando, hein? Um timaço! Cara, conta um pouco aí pra gente, antes da gente começar a esmiuçar aqui a edição, pedacinho por pedacinho, como faria nosso amigo Jack, conta aí um pouco pra gente da edição dessa saga aí, que mais uma edição aí antecipada pra gente. Pois é, hein, Cássio, ó, 2021, os leitores não têm do que reclamar, cara. Vamos lá, lembrando a todos. Qual que é o cronograma do calendário em que blande? Mestre do Terror, fevereiro. Aí vem abril e junho, Calafrio. Aí vem outra Mestre do Terror em agosto. Depois, outubro e dezembro, Calafrio. Cara, estamos no mês de maio e já com duas Calafrios na mão, hein? O que será que vem por aí neste ano? Vocês vão me ajudar a lançar uma Calafrio a mais em 2021? Olha lá, tô precisando de vocês, leitores, hein? Olha aí, galera, vamos ajudar aí. O endereço fica correndo aqui embaixo, ó. É só passar o e-mail pra ele. Ele vai indicar uma loja aí pertinho ou vai mandar pra vocês. Agora, galera, além do fato da gente estar recebendo a segunda Calafrio do ano em abril, a gente está bem antecipado do cronograma aí, essa edição está, assim, sensacional. Eu, particularmente, assim, eu não achei uma vírgula de coisa que pudesse tirar essa edição aqui do, sei lá, do primeiro lugar do pódio de todos os números em que blood, a não ser a 65, que é aquela minha do coração, né? Bom, vamos lá, Daniel. Comenta um pouco aí sobre essa capa aqui que demorou um pouquinho pra chegar, o artista demorou um pouquinho pra passar, mas porque ele estava caprichando pra caramba, hein? Que nossa, que nossa. Estava caprichando, mas, Casco, vou ser bem sincero com você. Eu também pedi pro artista, em cima da hora, tá? Eu falei pra ele, caralho, a gente tem um prazo aí curtíssimo. Você fica adiantando as revistas, os caras ficam loucos. Então, ele falou assim, Daniel, eu não sei se eu vou conseguir. Falei, cara, mas vamos lá, né? Você já fez, você está arrasando nos seus trabalhos aí. Vamos lá. Aí, assim, se vocês gostam de bomba no programa, não gostam? Manda aí. Então, pra, assim, adocicar o artista, falar assim, cara, vamos lá, manda bem, manda urgente essa capa aí pra essa edição, né? Ele virou pra mim e falou, eu ainda falei pra ele, eu te entrego as três próximas. Então, tá aí, ó, aquela fila. Tem mais duas capas, tem mais duas capas do artista, vamos falar já o nome dele, chegando aí. E, ó, pra quem curtiu essa capa, gente, olha essa coisa maravilhosa, hein? Olha só, o personagem Papa Figo, folclore. Nossa senhora, a expressão do Papa Figo e do garoto aqui, está um negócio impressionante. Demais, né? Aí, Cássio, a verdade é que o Cláudio Dutra, esse capista que hoje figura entre os melhores do Brasil, cara, eu não tô vendo outro artista fazer capas nas editoras grandes, onde quer que seja, ao nível do que o Cláudio Dutra está fazendo, hein? Sim, exato, eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Tá no momento produtivo, ele terminou o mestrado dele, ele é um mestre agora, já, e aí está produzindo bastante aí. Grande Cláudio, hein? Opa, então ele pode arrumar um tempinho para vir conversar com a gente também. Ô, Cláudio, esperamos você aqui, hein? Bom, então já que vocês gostam de bomba, Calafrio 72, em breve, dose dupla de Cláudio Dutra, hein? Dose dupla? Opa, ele vai vir com... Será que a edição vai vir com duas capas? Ou será que vai ter HQ? Não sei. Você me cobra isso quando a gente falar do lançamento da revista. Eu vou prometer agora, dose tripla, pronto. Dose tripla de Cláudio Dutra na Calafrio 72. Aí, vocês, leitores, tentadores, se mordam adivinhando como que vai ser. Meu, dose tripla, que assim, eu tinha imaginado. É a capa e uma história, né? Agora, dose tripla, só se vier com capa dupla. Será? Vai ser uma inovação? Capa variante? Quem sabe? Quem sabe? Vamos lá, a próxima Calafrio seria em outubro, né? Quem sabe antes? Tomara, tomara, tomara. Mas a gente vai ter uma mestre antes dessa aí. É, vamos ver, Cássio, vamos ver. Eu já falei. O meu objetivo é ter uma Calafrio a mais em 2021, tá? Já, até comento, já não é novidade esse meu plano aí, tá? Então, quem sabe aí, antes de outubro chegue. Eu te falo assim, o conteúdo, o conteúdo da Calafrio 72 já está mais pronto do que a da Master Horse 75, tá? Boa, então manda outra Calafrio mesmo. Meu, sensacional, sensacional. Esses programas aqui estão ficando cada vez mais instigantes para a gente. O Daniel está cada vez mandando mais bomba. Aqui está pior do que alguns lugares aí. Eu mando bomba para cá, a bomba para lá. Eu mantenho a tradição de não entregar nada. Exatamente. Você só joga o doce ali, né? Você passa o doce na boca da criança e... Exatamente, exatamente. Bom, o show de bola... Senhores espectadores, aguardem até o final do programa. Vai ter mais coisa aí, né? Vai ter mais programa. Ah, é? E, ó, galera, deixem aí. Vocês não deixaram nos comentários nada, nem em lugar nenhum, a respeito do Cine Calafrio que estreou aqui, hein? A gente precisa ter o retorno de vocês. Se agradou, se não agradou, se está legal ou não. De qualquer forma, fica aí até o finalzinho, porque vai ter mais bomba que o editor já prometeu. E tem o Cine Calafrio também, com mais duas dicas de cinema que estão em cartaz, hein? Então, fica aí ligadinho até o finalzinho do programa, porque agora a gente vai começar aí aquele já nosso tradicional desmembramento das edições lançadas, hein? Página a página, matéria a matéria, história a história, hein? Já falamos da capa, vamos falar aqui agora do editorial. Isso aí, Cássio. Bom, o editorial, né? A gente... Eu tenho aí aquela conversinha com os editores, apresentando a edição. Às vezes eu solto aí uma novidade, um plano, né? É um esquenta para o Conversa em Primeira Pessoa, né? Falando em Primeira Pessoa da Mestre do Terror. Exatamente. Então, no editorial eu gosto de falar do que foi vencido, do que foi logrado e como apresentar a edição aqui nessa primeira página. Falte e meia também tem um agradecimento especial aí também que se faz aí a cada edição, né? É isso aí. E só, galera, para assim... Às vezes a gente repete um pouco algumas coisas sobre as sessões, por exemplo, o caso do editorial, porque a gente está fazendo um programa aí que vai ao ar a cada dois meses e sempre tem gente nova chegando nesse programa. Então, vamos falar aqui também que o editorial é aquela parte, além de tudo isso que o Daniel falou, onde ele dá ali o título da história, né? De todas as histórias que compõem a revista, quem foram os autores, e dá uma pitadinha ali, um docinho do que é a história para a gente ficar na ansiedade para ler o resto da edição. Então, eu, particularmente, eu gosto bastante de ler os editoriais. Todas as edições que têm editoriais aí eu curto para caramba. E não é diferente aqui com a Calafrio, que vem num trabalho gráfico fantástico do mestre Cid, hein? Isso aí. Eu tive uma incerteza de colocar essa data cravada no Guia dos Quadrinhos, está lá, dia 21 de maio, tá? Dato especial, aniversário de 46 anos do editor. Está ok? Exatamente, bem lembrado. Coincidentemente, saiu no dia. Aí, que presentão, hein? Que a gráfica deu e que o editor deu para a gente. Qual outro editor no mundo, no dia do seu aniversário, em vez de ganhar presente dos leitores, ele dá presente? Dá presente, né? Só o Daniel. Só o Daniel. Foi a lembrancinha. Foi a lembrancinha da festa. Ô, rapaz, se não tivesse com esse problema aí que a gente está tendo, eu ia cobrar essa festa aí, com essa lembrancinha, hein? Para o ano, a gente vai cobrar, hein? Então, na verdade, era para ter saído um ou dois dias antes, deu um atraso na gráfica, o Claudinei lá explicou, e acabou saindo no dia 21. Acabou sendo uma coincidência bacana. E ainda foi ali nos 47 do segundo tempo, entendeu? Quase que ficou para o sábado. É, aí já começava a complicar, né? Exato. Mas vamos lá, Carlos. Vamos para a primeira história? Vamos lá. Fala aí da primeira história aí. A primeira história é a que está na capa, hein? Que é o Papa Figo. Nosso amigo Estefan aí, que no programa passado, mandou um monte de perguntas, né? Foi um programa... Não foi Pergunte ao Editor, foi Responda ao Estefan, né? Aquele programa da... Exatamente. É o especial Estefan. E ele passou um e-mail depois, também, fazendo um comentário muito bacana. Na verdade, ele passou dois e-mails, um comentando vários programas que ele não tinha comentado ainda. E depois passou um outro e-mail especificamente daquele programa. Cara, muito obrigado, viu? Adorei. Já respondi o e-mail lá para ele. Muito obrigado aí pela força. E pelo carinho, né? Sugestões, dicas e tal. Ele comenta todos os programas. Obrigado. Obrigado mesmo. Sem dúvida. Então, vamos lá. Primeira história do mestre humano, cara. Humano Silva. Esse grande mestre clássico, que trabalha aí pelos quadrinhos nacionais já há bastante tempo. Desde a Espetro, aí, quando ele realmente... Não vamos dizer que ele inovou, mas ele revolucionou aquele título com histórias regionais. E não é a Ink Blood que ia deixar de aproveitar isso. Então, está aqui. O Papa Figo. Aquela assombração, aquela lenda que assombrou o mestre humano na infância dele, lá em Pernambuco. Ele fez uma HQ. Onde ele inovou, sim. Aí, sim, ele inovou no estilo dele. Está diferente. Está com um ar de infância mesmo. E ficou muito bacana o resultado. É uma história narrada. Tem um mistério. Então, quer dizer, está um contexto até literário. Está aqui um mistério a ser resolvido. O que realmente está acontecendo. Uma gatinha completa. Muito bacana, hein? São 16 páginas, galera. E muito bem desenvolvidas. É isso que o Daniel falou, né? Tem aquele misterinho ali no meio que você fica curioso para saber o que está acontecendo. É muito bacana. E, assim, o Daniel comentou que o humano mudou um pouco o estilo dele aqui nessa HQ. E foi o primeiro comentário que eu fiz para o Daniel. Foi esse. Eu falei, meu, o humano mudou aqui o estilo dele e tal. Não sei o quê. Eu, particularmente, eu gostei. Eu gosto quando tem mais hachuras, assim, né? Eu achei muito bacana esse estilo novo aqui. Garanto que muita gente aí vai curtir essa experimentação aqui que o mestre humano tentou aqui. E, ó, se deu bem. Eu, particularmente, gostei bastante. Ô, Cássio, agora é uma pergunta de editor para leitor. Você notou alguma coisa diferente nessa edição? Nessa história, desculpa? É, assim, além da mudança do estilo, né? Do mestre ele tentar, talvez seria o fato das margens serem negras, não? Exatamente, Cássio. Agora, você imagina por que aconteceu isso? Consegue? Será que... Isso foi um truque meu que eu pedi para o Cid. Adivinha o que aconteceu aqui? Não sei. O que aconteceu? Por que aqui? O dimensionamento... Ele está querendo entrar no margens negras também? Não, ó, seria uma boa ideia, mas não é isso. Na verdade, a história estava dimensionada para outro formato. Seria... Eu não lembro se seria para formato americano ou para formatinho. E aí, ia ficar desproporcional a página. E aí, o Cid até falou, ó, eu posso dar um corte, posso fazer, mas não vai ficar exatamente centrado. Eu falei, Cid, vamos fazer o seguinte, para não desproporcionar o desenho, o que você acha de a gente colocar uma margem negra? Topou. Eu tinha falado já com o Eumann, que o Eumann já havia avisado, que estava fora da dimensão. Aí eu falei, de repente, eu ponho a margem negra. E aí, meses depois, porque essa história aqui está comigo há meses já. Meses depois, eu falei, ó, Cid, vamos fazer isso aí, vamos colocar uma margem negra aí. E foi a solução editorial para eu ficar... Pô, caramba, então, que, ó, solução muito bacana. Porque a questão da dimensão passa batido, assim, não perde nada. Exatamente. Então, você vê aí como é que foi a... Por isso que a margem está negra. Você pode ver que até... O engraçado, assim, é que ficou bom, até pelo estilo do desenho, acabou combinando, cara. Ficou muito bacana. Exato. E só que pintar também a separação dos quadros, o espaço entre os quadros, aí teria ficado feio, teria poluído. Esconhecido demais, assim, a história. Então, por isso que ficou só as margens. Não, mas ficou muito bacana, muito bom. Boa, boa solução o editor encontrou, viu? Afinal, é aquilo lá. A história, né? A história, como a gente falou, o traço do humano deu uma mudada e ele apresenta crianças na história, faz parte da lenda. E, realmente, ele evocou um ar mais lúdico, assim, com esse estilo dele de desenhar. Sim, ficou muito bacana. Isso aí. Muito bacana. Sensacional essa HQ. Mestre, ficou jóia, hein? Aliás, mestre humano, esperamos você aqui, hein? Isso aí, humano. Aí, ó. Mais um convidando, hein, humano? Aí, ó. Esperamos. Sem contar a galera que está no chat aqui, já dando ok aí, não é não, galera? Põe aí, ó. Hashtag, eu mano no TV Calafrio. Põe aí, para a gente ver. Para mostrar para o mestre, para ele vir aqui conversar com a gente. Bom, vamos lá. Depois, a gente tem uma sessão bem tradicional na revista e que não pode faltar, né? Exatamente, Carlos. A mala direta com várias mensagens dos leitores. Certo? Então, aí, comenta programas, comenta artistas. Temos aí o tradicional, a tradicional mensagem, vamos chamar de mensagem, né? Do Stefan, certo? O grande gauchinho lá, Zilomar, está aqui também na sessão de Correio. Ele que escreveu para caramba. A carta do Zilomar aqui, eu convencei várias mensagens dele, tá? Tem mais de uma aqui, eu respondi... É, porque ficou bem grande também, né? Ficou grande e tinha alguns assuntos que se repetiam. Então, para não deixar assuntos que ele aborda, ele dá muita sugestão de matéria. E aí, peço para vocês, leitores, leiam a carta dele e vejam essas sugestões de matéria. Tem uma aqui que eu adoraria escrever porque é um tema que eu gosto, mas eu não sei se seria de total interesse da galera. Por exemplo, o Checkmate da DC seria uma coisa que eu gostaria muito de... Eu gostava muito daquela série. E aí seria legal pesquisar e falar sobre ela. A primeira, né? Não essa porcaria que surgiu aí... A que saiu lá na DC 2000? É aquela que saiu na DC 2000. Aquela era boa pra caramba. Depois veio uma série que era mais um grupo de super-herói do que agência de espionagem. Aí foi uma porcaria. É, completamente diferente do que era a original. Exato. Tinha a lanterna verde naquilo ali. Muito ruim aquele troço. Então... Vamos lá. Tem mensagem do Mestre Mozart. Exatamente. Aliás, galera, tem um elogio aqui do Mestre Mozart pra um dos artistas aí. Os artistas aí que estão no chat aqui, que normalmente acompanham a gente aqui no chat, tem que ler essa mensagem aqui do Mestre. Porque ele faz um elogio pra um de vocês aí. É, pra mais de um, né, Carlos? Pra mais de um, na verdade. Exatamente. Exatamente. Pra mais de um. Que se sou eu, eu já falava, ó, eu ganhei a minha aposentadoria aqui nesse comentário aqui, viu? Então, ó, fica ligado aí, fica ligado aí. Que o Mestre também mandou uma carta bem longa, bastante analítica, né? Bem bacana. É, e você pode ver que essa coluna aqui tá recheada de profissionais do mercado, hein? Mozart Couto, Edgar Guimarães, grande pesquisador, tá? Galera, o Fanzine QI do Edgar Guimarães tem outros leitores aí. O Alaerte é leitor também do Fanzine. O Sampaio acompanha o QI. Muita gente acompanha o QI, são estudos fantásticos, sobre quadrinhos, fórum. Aqui eu dou contato pra todo mundo procurar. É muito barato pelo material que vem também, gente. Vale muito a pena. Faça assinatura. Ajuda o Edgar Guimarães, porque é um Fanzine que a gente já publica há muito tempo. E muita informação bacana. Tá vindo com encartes, com material de pesquisa. Não só do Brasil, mas de Portugal também. Alguns pesquisadores, alguns fãs e colecionadores de Portugal estão mandando textos. Muito bacana aí. Fala bastante sobre o quadrinho nacional. Tá ok? Boa, boa. E aí deixa eu fazer aqui o meu agradecimento aí ao nosso editor, ao Cid. Porque saiu aqui uma propaganda aqui do nosso TV Calafrio. Na sessão de cartas. Obrigado, viu, editor? Obrigado. Agradeço, Cid. Foi ele que colocou, ele que carregou essa figura aí. Boa, boa. Cid, cara, muito obrigado aí por você fazer essa propaganda aqui pra gente. Obrigado mesmo, viu? Então. E aí, tem mais mensagem aí do grande Luiz Antônio Sampaio? Olha a carga de gente que conhece sobre quadrinhos nessa sessão de correr, hein? Tá aí, ó. É, não. Tá bacana. Obrigado. Tônio Sampaio e o puxão de orelha muito bem dado do nosso amigo aí, Clodoaldo Cruz, que tá com a gente aí no chat, hein? Exatamente, Clodoaldo. Tá certinho. Você fez um apontamento ali, ó. É verdade mesmo. É, o editor tá ficando velho e distraído, Clodoaldo. Foi um puxão de orelha bem dado. Agora, se quem quiser saber do que se trata, é só pegar esse e-mail aqui embaixo, ó. Passa o e-mail aqui, pede a revista pro Daniel, ele vai te encaminhar, você vai saber que o troféu Cata Piolho dessa edição aqui vai para Clodoaldo, que tá aqui no chat. Parabéns, Clodoaldo. Você ganhou o troféu Cata Piolho da Ink Blunt. E o pior é que não foi a primeira vez que eu fiz esse erro. Esse piolho tava ali, né? Só posso prestar atenção nas próximas edições aí, Clodoaldo. Obrigado aí pelo puxão de orelha, cara. Boa, boa. Já que falou do Cid... Sobre a próxima história. Fala aí, Daniel. Já que falamos do Cid, Cássio, a história Carne, ela tinha um outro título e o Cid trocou pra Carne. Mais um trabalho experimental do Cid. Cid aqui, ele tá com um traço mais realista. Cara, e assim... Que HQ! Que HQ! Tanto o roteiro, quanto o traço. Galera, tá assim, fenomenal. Vocês tão vendo aí a primeira página aí? Olha o que o Cid fez nessa HQ, cara. E assim, e a história é curta, mas é assim, ó... É sensacional. Não só isso. O Cid aqui, ele faz o que outros autores, grandes escritores fazem. Foi pesquisar numa área que não é de conhecimento dele, na biologia e tal, pra escrever uma HQ aí com um tom científico. Uma verdadeira ficção científica de terror aí. Cara, muito bacana. Adorei essa HQ aí, viu? Cid, ó, mais uma aí que... Sensacional. Eu tô falando. Vocês vão ver. Quando eu chegar no final do programa, vocês vão falar, nossa, essa edição tá matando a pau. Bom, Cássio, aí vem uma das sessões favoritas aí da galera, ok? Uma série muito bacana, do Jean Danton. Vem aqui, o Monstro dos Andes. E o mais engraçado, a história já tava desenhada. Um dos leitores na sessão de cartas tinha pedido. Ó, faz aí uma história do Pedro Lopes e tal. Ele já tá... Falei, tá bom. Já que você quer, tá aí, ó. O Jean tem bola de cristal. É, então, é verdade. Eu me lembrei disso aí. E assim, e esse... Esse serial killer aqui é um que eu, particularmente, eu não conhecia a história dele. E assim, tá tudo bem conciso, né? O Jean é fora de série. Cara, é uma história que, assim, a hora que você acaba de ler, pra mim, que não conhecia a história do personagem, nada. Você fala, caraca, velho. Que porra que é? O que esse cara fez, mano? Então, esse cara... É pesada, né, a história. É pesada, eu creio, Cássio, que de todos os psicopatas que foram retratados até agora, esse aqui foi o maior assassino de todos. Tá? Ele deve ter sido o que mais matou pessoas, tá? E realmente, ele pode estar vivo até hoje, tá desaparecido. Não, é isso que eu ia comentar. Tem um final em aberto aí, né? Exato. O cara ainda conseguiu se safar, mais ou menos, né? E vou te contar uma coisa, Cássio. Tem um artista que já participou dessa série aqui, e ele tinha desenhado um... Por causa do traço dele, eu tinha pedido, olha, Cássio, seu traço é muito bom, assim, você evoca uma fantasia na gente, um terror, e eu quero que você desenhe esse, que tem mais a ver com mistério, coisas não resolvidas, e tal. E quando ele terminou a desenhar, eu falei, ó, Daniel, tá bom, desenhei, fez um trabalho maravilhoso, só que é um serial killer chifri. Esses gringos aí, qualquer brasileiro, um serial killer brasileiro é mais forte que esse cara, né? Cara, eu falei, poxa, se era isso que ele queria desenhar, tudo bem, né? Aí eu fiquei com dor na consciência, que de repente uma história dessa aqui do Pedro Lopes, ele poderia ter feito. Também, mas aqui tá muito bem retratada também, hein? Porque, assim, pra quem não conhece, pra quem tá conhecendo a ser vista agora, cada serial killer, os roteiros são todos do Jean Danton, e cada serial killer aqui é desenhado por um artista diferente, tá? Então, não tem repetição. E a gente não teve repetição ainda, né? Não, e eu não pretendo ter, tá? Não é pra ter. Boa, boa. Ok? Jóia. E, assim, tem três roteiros já encaminhados pros desenhistas. Olha, tem um que tá enrolando aí, já mais de um ano que ele tá com o roteiro, não responde. Putz, injusto desse serial killer aí que eu queria tanto, né? Pois é, tá vindo aí. E tem mais dois que foram entregues aí na semana passada, já estão trabalhando. E tem mais um aí pra um artista aí, hein, gente? Tem um roteiro ainda que eu ainda vou escolher o artista. Tá ok? Boa. Ah, e só pra galera que não acompanha a revista e tal, né? Como o Daniel tá dando essa explicação rápida aí sobre essa sessão aqui, essa HQ, que é Jean Danton mais um, isso é ponto pacífico, teve já a HQ que o Jean, o próprio roteirista, né? O Jean falou, não, essa aqui é pra esse artista, né? Já, já, já ouve. Ou ele, assim, ele, na verdade, teve casos, por exemplo, como o caso do Fábio Vermelho pra ele, ele se surpreendeu, ele amou o trabalho do Fábio Vermelho. Tá, então, assim, ele não conhecia e ele amou, assim, ele ficou, tanto que depois ele escreveu aquela outra história, Metamorfose, justamente porque ele queria o traço do Fábio Vermelho de volta, né? Queria desenhar o Fábio Vermelho. E o Fábio Vermelho... Essa dupla aí já... É, Fábio Vermelho. Não, essa dupla aí já podia voltar, já, daqui a pouco, né? Tá na hora, tá na hora. Bom, faltou dizer que o desenhista dessa história aqui é o jovem, talentosíssimo, esforçadíssimo, e que a gente ainda vai falar dele na edição, João Ferreira. Exatamente, vamos deixar pra falar dele mais lá pro final do programa. Vamos falar dele, um rapaz, um artista de Curitiba, tá? Vamos falar um pouquinho mais dele depois aí, mas a história realmente foi surpreendente. Eu também não conhecia a dimensão da maldade desse homem aqui e do que ele realizou. E o Jean soube retratar muito bem e fica aquele medo, né? Ele era nosso vizinho aqui e ninguém tem notícia do cara. Ninguém tem notícia do cara, exatamente. Ele saiu da cadeia e ninguém sabe onde ele tá. É, e já faz tempo, né? Tomara que já tenha morrido já esse desgraçado aí. Eu sou desses mesmo, eu desejo coisa ruim pra quem é ruim. Vamos lá, agora, essa aqui... Daniel do céu, essa aqui foi um presentão pra mim, cara. Comenta aí. Pois é, hein? Uma matéria sobre Hammer Films, ou a produtora Hammer Film Production, certo? Talvez a mais notória de todas as produtoras de cinema, de filmes de terror do planeta, né? Britânica. Escrita por ninguém mais, ninguém menos, que Luiz Antônio Sampaio. Nosso grande ídolo, o mestre das informações, da cultura. Exatamente. Um grande considerador de quadrinhos de cinema. E tá aí, colaborador da Calafrio e da Mestre do Terror desde a época da The Art. Ele que enriqueceu demais aí a revista Calafrio e Mestre do Terror no passado, tanto com as matérias quanto com a coluna Quadrinhos pelo Mundo. O Sampaio aqui simplesmente faz aí, conta a história da Hammer, que fala sobre... O Cid conseguiu aí, ilustrou a matéria. Ficou um trabalho... Muito bem ilustrada, por sinal. Muito bom o trabalho da... O resultado final que ficou dessa matéria aqui. Sem palavras pra descrever isso aqui. É, não, perfeito. Como fã de cinema, não só de filmes de terror, mas todo fã de cinema está aí mais informado sobre a história dessa produtora. É verdade. E aqui, assim, eu sou fã da produtora. Devo ter aí, sei lá, 30% dos filmes da produtora, eu devo ter aqui na minha coleção em mídia física. E eu não sabia muita coisa do que está aqui. Ele voltou lá pra 1913. Eu, pra mim, a Hammer Filmes é ali no finalzinho da década de 40, né? Mas ele voltou pros primórdios ali, uma fase pré-Hummer. Cara, é assim... Que matéria, galera. Pra quem gosta de cinema, quem é fã da Hammer, assim, ou não... Quem eram os envolvidos da época, como os atores principais se envolveram com a editora, como foi a dinâmica de participação de cada um. Muito boa a matéria. E aqui, olha lá, no programa passado, o Estefão pediu o Abominável Homem das Neves. Tá aqui, Estefão. Tem uma foto dele. A história não veio ainda, mas o Cid também tem esse poder aí de ler a mente dos leitores e antecipar alguma coisa, olha. Ele já botou uma foto do Abominável Homem das Neves aí, na Calafrio. Tá vendo? Isso aí. Jóia, excelente, excelente. E aí, deixa eu só fazer um comentário aqui com relação à Hammer, que a única tristeza que eu tenho com a Hammer é o fato deles terem feito apenas um filme com o Lobisomem, que é o meu personagem predileto, cara. Foi um filme só que, pra mim, na minha opinião, figura ali entre os três melhores filmes de Lobisomem que eu já vi, cara. É muito bom aquele filme, A Maldição do Lobisomem. Infelizmente, eles fizeram um filme só. E já que estamos falando de Hammer Filmes, vou lembrar vocês aí, ó. Se você entrou na metade do programa, ó, no finalzinho do vídeo aqui, a gente tem o Cine Calafrio. Dicas de filmes que estão em cartaz e que o nosso editor já assistiu e vai indicar aí pra gente. Então, no finalzinho do vídeo, Cine Calafrio. Vamos lá, Daniel. Vamos continuar aqui esmiuçando a nossa edição, porque depois a gente tem uma HQ aqui que é daquele cara que é figura obrigatória, né? Figura obrigatória. Eu já expliquei. Lembra que eu falei que ia ter uma competição, que havia uma competição? No editorial, você já descobriu qual que é a competição, né, Cássio? Exatamente. No editorial, você comenta sobre essa competição. Eu comento aqui agora também ou deixo pro pessoal ler no editorial? Ah, eu acho que tem que deixar pro pessoal ler no editorial. Então, tá bom. Então, aqui tá a HQ ou cofre do grande Ivan Lima. Tá? Já um artista aí que, como você falou, é uma obrigação. O Stefan já enumerou como favorito. O Luiz Antônio Sampaio gosta muito do trabalho. Sempre elogio os trabalhos do Ivan. Ivan, tá aí, hein? Muito bom. Você tem uma reclamação a fazer na história, né? Eu tenho. Eu tenho uma reclamação porque eu senti aqui uma corintianofobia. Ah, é? Mas existe isso? Que negócio é esse de ficar retratando o corintiano como mau elemento? Isso aí tá errado. Não existe isso, não. Por que será que ele faz isso, não? Não existe isso, não. E, infelizmente, a camisa tá trocada aqui, viu? Mas eu acho que esse aqui era o Uniforme 2 do Operário e o editor fez alguma Photoshop ali e mudou a arte do artista. Não é possível. A torcida do Operário é amiga da polícia, tá? E, ó, o Ivan... Só um detalhe, cara. O Ivan é policial. Deve ter prendido muito... Ele conhece um pouco. Antes que venham tacar pedra aqui em mim, eu sou corintiano, viu, galera? Eu tenho lugar de fala, como dizem aí atualmente, né? Eu tenho lugar de fala. Eu sou corintiano, tá bom? Agora, Daniel, que história bacana, hein? Bacana, cara. Bacana. É aquilo, né? Não quero entregar muito, mas tem monstros aí que poderiam aparecer numa edição temática também e tal, mas... Tem, não, mas tem... Tem reviravolta e tal. Cara, que história! Que história fantástica! Se você olhar a narrativa do Ivan, tá muito consolidada. Aquela história dos famintos também. Muito a ver com... Exatamente, exatamente. É a mesma narrativa e tal, tá bem consolidada mesmo esse trabalho do Ivan. Então, muito legal. A Guerreiros também, da Calafruz 63, também tem uma dinâmica muito parecida. Ficou muito boa essa história aqui. Eu não quero entregar mais. Foi a valente. Mas não vai ter a volta. E tudo isso em oito páginas, cara. O Ivan detonou nessa história aqui também. Então, isso eu queria comentar. Muitos leitores estavam se manifestando que as HQs estavam muito curtas, hein? Nessa aqui tem uma HQ de 16 páginas do Ivan, e essa é de oito do Ivan. Lembrando que oito páginas é o formato clássico da EC. As histórias de terror, de forma continuada, seriada, industrial, tinham esse formato, esse tamanho, oito páginas. Ok? Agora aqui, olha, essa HQ aqui, sinceramente, é difícil pegar essa edição aqui e separar uma HQ como a melhor da edição toda, cara. Porque a edição está fantástica. É para ser sempre assim. É para todos os estilos agradarem todos os leitores. É isso que eu busco. Então, ok? Bom, bom. Vamos lá. Bom, Cassio. Aí vem... Eu tive que só virar para trás a página aqui para não entregar a próxima. Qual é a próxima? Mas aqui está a coluna aí do Mestre Siren. É uma das crônicas do Siren. E está aqui, olha. Política e quadrinhos. Pessoal, está se criando muita história de que todo quadrinho tem que ser político. Gente, quadrinho tem que ser para divertir. Tem que ser para divertir. Ok? E aqui foi feito sob encomenda. A gente tem aí um artista que foi atacado por todos os lados por causa de... Quiseram politizar um comentário dele. Só por uma opinião que ele emitiu. Às vezes essa opinião pode ser igual a sua, pode ser igual a minha, pode ser igual a de todo mundo, gente. Vamos respeitar também a opinião das pessoas. Exatamente, exatamente. E aí eu pedi aqui... Essa foi sob encomenda. Falei, Luiz, faça uma crônica sua onde políticos tentaram botar a mão nos quadrinhos. E fala se isso ajudou ou atrapalhou a sua criatividade, o seu trabalho, o trabalho do estúdio e tal. E aí o mestre Saírem colocou aqui uma crônica muito pertinente, tá bom? Vendo que... Gente, o quadrinho é um produto feito através da arte. Ele pode mandar a mensagem que for, tá bom? mas a gente não pode ter interferência na criatividade dos artistas. Exatamente. O artista cria o que ele quiser e o leitor vê o que ele quiser. Ele tem a inspiração dele, ele tem o esforço dele, ele tem o talento dele. Ok? E é isso... Exatamente. Que ele tem que usar... E esse negócio de ter quadrinho, tem que passar uma mensagem de não sei o quê. Eu... Eu vejo muito comentário aí, porque eu acompanho alguns canais, né? Que o cara lê e ele fica... Enxerga um monte de coisa que talvez esteja ali mesmo, né? Tipo, não, mas aqui... Fala só... Ou pega aqueles quadrinhos lá de 1970, que são reeditados agora e fala, não, tá vendo como era na época, onde já se viu? Cara, é pra você ler e se divertir. Se você gostar, você se diverte. Se você não gostar, você tira e passa pro próximo. É... Assim, não tem... Na minha visão, né? Você não precisa ficar procurando que o cara quis passar uma mensagem contra a X ou Y, contra tal situação. Não perde tempo com isso. Se divirta, tá lendo o quadrinho. Se divirta. E é uma coisa que eu peço pros artistas, né? Eu gosto muito de quadrinho que passe uma mensagem, passe uma reflexão, principalmente levante questionamentos. Eu acho legal, eu gosto. Agora, não crie e não forme, tá? Não force o leitor a ter uma opinião igual a sua. Isso é a orientação que, como editor, eu passo pra todos os artistas. Ok? Exatamente. É isso aí. É isso aí. Vamos lá pra próxima história que... É de... A HQ dos dois... Aí, ó. Os carniceiros. Os carniceiros, cara. Essa dupla é fenomenal. Então, Rodrigo Ramos e Marcel Bártolo, tá? Apresentam aí... Só dá pra mostrar a primeira página mesmo porque você sabe que as histórias deles são três páginas. Então, agora... Ah, um... Ah! É o esquema. Quem quiser saber o impacto da última página e qual é a visagem aí dos causos, né? A série chama Causos. É só um detalhe. Não é difícil. Já foi falado aí em algumas outras... Né? Algumas outras... Alguns outros programas. Eu já soltei a pista. Assista todos os outros programas aí atrás e que... Já vou falar qual é a visagem que vocês vão encontrar aqui. Meu amigo Estefano. Meu amigo Estefano. Você que vive pedindo histórias de folclore, ó. São duas nessa edição, hein, cara? Duas, duas. E você que está com preguiça e não quer voltar nos programas anteriores, tem outra opção. Esse endereço de e-mail aqui embaixo, ó. Isso aí. Baixa um e-mail para o Daniel que, assim, é historinha com quatro páginas. Pá! Você lê, você começa a se envolver. Quando você chega na última página, você tem um... Cara, essa... Uma revelação. Essa dúvida é fantástica. É fantástica essa dúvida. Cássio, já que eu comentei com você que vai ter dose tripla do Cláudio Dutra na Calafruz 72, acho que eu vou prometer também para o pessoal aí dose dupla de Rodrigo Ramos, tá bom? Boa, boa! Então, a gente já... Eu já vou fazer a minha especulação aqui de leitor. Então, a gente vai ter uma o Causos e vai ter um... É, vai ter uma só o Rodrigo da dupla. Eu acho que é isso. Espere a 72. Ou... Fiquem aí. Eu sei que vocês têm um grupo de... Um grupo de WhatsApp aí do canal. Eu não participo, pessoal. Porque eu quero mais deixar como se fosse um fã-clube, tá? Eu vou perder... A gente vai perder muito se eu participar ali. Exatamente. Vamos discutir no grupo, galera, entre a gente lá, o que vai acontecer aí com essa 72 aí, que é Cláudio Dutra triplo, é o Rodrigo Duplo, meu Deus do céu, viu? É isso aí. Tá bom? Bom. Então, aí, ó. Aí tem que esconder a página de trás, que é a última da Causos, né? A outra página. Tá aqui mais um ponto do mestre do terror, né? Tá com um monstro, aí, ó. Ó, monstro, já no primeiro quadrinho aqui, pessoal. Aí, ó. Ah, cara, meu, que bacana, que bacana. Acabou... Meu, dois números seguidos, eu não aguento, cara. E outra história, assim, muito boa. Muito boa. Agora, o narrador aí, o novo guardião, o guardião da cripta brasileira, tá falando sobre zumbis. Exatamente, cara. Uma história de zumbis. É uma história de morte, né, na verdade. É uma história de morte. Exatamente, é. É uma história de morte que tem uns zumbis ali mas, cara, é... O Rubens também, é... Aqui nessa... Na verdade, o texto é do Cid, né? É, o texto final ficou com o Cid, o roteiro é do Rubens. Aliás, essa dúvida aqui, ó. Rubens e Cid, também tá... Pelo menos, pra mim, tá agradando bastante, viu? É, na verdade, Cássio, virou que os irmãos Lima adotaram o Cid, né? Porque... Lima de Castro, porque... Cara... Entrou pra família, né? O que que a parceria do Cid com os dois irmãos, tanto com o Ivan, quanto com o Rubens, tá gerando aí de HQ boa, hein? Cara, meu, prolífera, assim, e sensacional. E ainda nessa HQ aqui, galera, é que, assim, não dá pra mostrar. Então, era isso que eu ia falar, não dá pra mostrar porque é a última página. mas, assim... O Zequinha tá aqui, né? O Zequinha aparece aqui, né? É, exatamente, ó. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar na tela só o quadrado aí em que o mestre do terror tá contracenando com o Zequinha. Até isso aí, o Rubens antecipou lá o Zequinha, a vela, tá tudo aqui na HQ, gente. Vocês estão vendo a foto aí, a imagem. a cena shakespeariana da revista, hein? Exatamente, cara. Rubens, muito obrigado, cara, essa homenagem aí de novo. Mais um agradecimento pro Cid. Tá ficando chato esses programas já, né? Tanto agradecimento pro Cid que eu... Eu não sei mais o que fazer. Eu vou ter que dar um carro pra ele de presente. Tanto que ele presenteia a gente aqui com essas histórias e diagramação e tudo que ele faz aqui pela gente. É, dá pra comprar aí na loja que você vai... Tem parceria aí, dá pra comprar o carro aí? É, ainda não, ainda não, mas eu ia dar o meu mesmo. Eu ando de bicicleta. Bom, aproveita aí, Zid, que é um carrão, hein? É, o meu... É da época que eu tinha emprego ainda. Bom, Cássio, aí ainda terminando o miolo da revista, né? A tradicionalíssima Quem é Quem nos quadrinhos, que aí sim, fala do jovem João Ferreira, esse artista aí que é professor na jibiteca, mas, mais importante, né? Não faz parte de um corporativismo, tá, pessoal? Ele é vegetariano, ciclista, simpático. Não é o editor, é o jovem. É o nosso editor mais jovem. O Daniel já está preparando alguém para assumir o título a partir da edição de número 297, quando ele já vai estar aposentado e vai assumir o João Ferreira, entendeu? Ó, Cássio, na verdade, daria até uma matéria, entendeu? Mas, cara, nessa galera do desenho, do quadrinho, da ilustração em Curitiba, Como Tem Vegetarianos, entendeu? Podia rolar uma matéria mesmo, faz uma aí, os vegetarianos. É uma matéria assim, não é? Mas quem que ia se interessar por uma matéria desse tipo? Então, assim, é o editor, é o João Ferreira, a Áurea, o casal, Valquir, Fernandes e Carol Sakura, ganhadores aí do Kikito, em Gramado. O Fúvio é também, não? O Fúvio não, eu não lembro nisso. O Fúvio é normal. Vai lá, a Pati Fang é, ela está mais em Curitiba do que em São Paulo, nas atividades culturais. Ela é adotada de Curitiba, né? É, ela é uma cidadã honorária lá. Então, mas tem mais aí, tem mais galera aí do, descendente do Nutrivitale lá, entendeu? Então, então, caramba, velho. Caramba, que, 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 e eu, eu estou começando a chegar à conclusão que vegetariano é bom para a arte mesmo, viu? Porque o que a gente vê aqui nas revistas, não tem nem o que discutir. É, é bastante, cara, é bastante. Toda hora se descobre um vegetariano novo ali na, na, na turma da Ticteca lá, entendeu? Boa, boa. E aí, encerrando a edição. A tradicional, capas clássicas, hein? O mais engraçado, eu tinha mandado duas para o Cid, cara. Eu mandei essa daqui, e aí, eu queria que você tinha mandado duas para outra edição também, né? Para a edição. Então, eu tinha, eu falei, Cid, eu estou para te mandar, já estou com a edição aqui na minha mão, e com o texto pronto, eu estou te mandando essa tarde. aí ele falou, você está louco, Daniel, você já mandou. Eu falei, você está no entanto. Aí, para 72 já está lá. Bom, então, já, já tem uma, é, é, eu acho que tem que sair a Calafrio 72 mesmo, assim, mais rapidinho aí, porque a sessão mais difícil já está pronta. Olha, eu vou te falar, tem duas coisas pendentes para Calafrio 72, a capa, tá, a caminha, e, pasmes, Cássio, carência de mensagens da Trabala Direta. Putz, ô galera, vamos aí, ó, vamos fazer o seguinte, então, ó, corre, passa o e-mail aqui, pede a sua edição, já lê rapidinho, e passa de novo um e-mail, com a mensagem comentando a 71. Aí, tá vendo? Tem pouca mensagem, ó, tem um, tem um cara que eu ainda estou vendo, se eu vou escrever, se eu vou dar o nome, eu vou batizar com o nome do, do leitor especial da Calafrio. Você vai reunir o plenário do STF para decidir se bota o nome, com certeza ainda vai chegar uma mensagem do Estefano, e aí tem outras três mensagens pequenininhas, então, pessoal, vamos lá, vamos mandar, vamos mandar e-mail aí para falar sobre as revistas, hein? Boa, boa, show, show, bom, galera, vocês viram aí, olha, é a nossa querida Calafrio 71, hein? É isso aí, tá alcançando a Mestres, hein? Olha aí, vocês viram que edição, assim, assim, eu estou falando com sinceridade mesmo, essa edição aqui está fantástica, fantástica, todas as HQs, matérias, assim, está perfeita essa edição aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que ninguém aí vai se arrepender de pegar essa Calafrio 71 aqui, viu? Então, vamos correr aí, passar o e-mail, pedir a sua edição, mandar mensagem para o nosso editor ter o que publicar lá na mala, e sintam-se à vontade também para mandar pergunta aqui, para o meu e-mail, para a gente bombardear a qualquer momento o nosso editor aqui pegar ele de surpresa, certo? De surpresa, quero que seja de surpresa, ó, muita gente escreveu aí essa semana, falando que gostaram muito do programa, responda ao Estefano, gente, é responder a todos que eu quero, todas as, não, assim, a proposta desde o começo é aquela conversa direta, transparente, honesta, e muito amiga, tá? então podem mandar as perguntas que quiserem, até o Cássio brincou numa, ó, essa aqui é mais pessoal, tal, mandem pergunta pessoal, o que quer dizer, tá? O que vocês quiserem saber, vai ser respondido. Boa, boa, galera, bom, apresentamos aí para vocês a revista, agora, fica aí na mão de vocês aí, ajudar a gente na divulgação também, no boca a boca, comenta aí com os amigos, com quem você sabe aí que curte, é, HQ de terror, você conhece alguém que gosta de filme de terror? Comenta com o cara, fala, meu, você viu, Calafrio 71, tem uma matéria sobre a Hammer Films e tal, ajuda a gente aí, além de você pegar a sua edição, ajuda a gente a comentar, o boca a boca é muito importante, e faz diferença também. Exatamente, ó, e temos grandes amigos aí, fãs aços de filme de terror aí, como, falamos aí já do Estefan, a Laerte, vamos falar daqueles que nem sempre estão com a gente aqui, o Adriano, né, a Vampirelli, a Pat Fang, são muitos fãs aí de terror aí, certo? tem muita, vão adorar essa matéria aí. Exatamente, ó, a Vampirelli, vai pirar, quando ela vê isso aqui, porque tem bastante ali, falando ali do, do Drácula, né, falando ali dos, da fase pós-Drácula e tal, é muito bacana a matéria, ficou, ficou completíssima a matéria, muito completa, inclusive falando das séries, da Hammer, né, falando da fase que a Hammer voltou lá, nos anos 2000, né, finalzinho da década, da primeira década de 2000 e tal, a tentativa, a tentativa, é, e tem um dos filmes que, que eu gosto pra caramba, que é o, A Mulher de Preto, eu acho aquele filme muito bacana, cara, muito bacana mesmo, o dois já nem tanto, mas o primeiro, é muito bom, é muito bom, isso aí, bom, Cássio, e por falar em filme, vamos lá, galera, logo depois dessa vinhetinha aí, ó, o nosso editor, vai falar dicas, de filmes que estão em cartaz, então, vamos lá, pro nosso, Cine Calafrio, E aí, Daniel, conta aí, o que que você vai trazer pra gente, essa semana, aqui no Cine Calafrio? Tá, Jóia, Cássio, ó, só uma coisa, você disse que ninguém comentou sobre o Cine Calafrio, a dona Zuleide me mandou uma mensagem, dizendo que a passagem dos quadros lá, tacou a labirintite dela, ela precisou tomar remédio pra dormir, Cássio. Putz, eu vou pôr então, dona Zuleide, quando, quando você vê aí a vinhetinha do Cine Calafrio, fecha um pouquinho o olho, porque assim, eu quero dar um, eu quero, é pra ficar diferente o programa, né, senão fica tudo muito igual, então, por isso que eu botei aquele, esse, esse efeito aqui, assim, ó. Põe óculos polarizados, alguma coisa assim, né? É. Bom, desliga o monitor, pode ser também. É, é, exatamente, só pra ouvir a dica e tal, né? Mas não sai do vídeo não, deixa rolando aí, que é importante pra gente. Beleza. Bom, Cássio, vou dar, vou dar duas dicas de filmes aí, que estão ainda em cartaz. Um deles é o ganhador do Oscar, Nomadland, o filme da diretora chinesa, já radicado nos Estados Unidos, Closal. Cara, é um filme, é uma tentativa de um documentário com, dentro de uma história, tá? Ela quer mesmo documentar o fato de pessoas que vivem em trailers e se reúnem volta e meia, lá nos Estados Unidos, tá? Em grandes reuniões, pessoas muito diferentes, entre eles mesmo e como vivem, tá? Aí, óbvio que aí ela romantiza dentro de uma personagem e se torna um filme interessante, mas não é muito divertido e o filme é praticamente triste o tempo todo. Ele fala muito de pessoas sem rumo, tá? São pessoas sem ambições na vida, até começa o filme falando sobre o fechamento de uma fábrica, que fechou muitos empregos e as pessoas impactadas, né? Uma das pessoas impactadas resolve viver dessa maneira nômade, vivendo de alguns bicos, cita até alguns empregos aí muito, digamos assim, muito passageiros. Acabou um trabalho interessante, acabou um filme interessante, porém, não vá para o cinema com aquela sua pretensão de diversão. O filme fala muito com a nossa época atual a gente passa por algumas décadas onde o romantismo, o miticismo vai se aumentando, depois a gente tem uma década de independência, que são os anos 90, os anos 2000, uma década de inclusão e está culminando nessa última nossa década que tem um cunho social e de diversidade muito grande. e ali, no caso, a diretora quer explorar sobre essa parte, tá? É um filme triste quase o tempo todo, você torce por uma coisa que não vai acontecer, mas não deixa de ser interessante, de ser um relato e uma maneira diferente de você enxergar a vida de outras pessoas, ok? Boa, boa, boa dica aí, galera. A fotografia do filme é interessante, a fotografia passa por várias paisagens dos Estados Unidos, dentro de um horizonte, e apresenta realmente a diferença entre o que se entende de uma certa classe de pessoas, não sei se a gente pode chamar de classe, mas tribo, nos anos 90 a palavra seria tribo, e hoje o que eles também, a dificuldade deles de se inserir no mundo no qual a gente vive. Tá ok? Boa, perfeito, perfeito. O segundo filme, quero falar, é um filme legal, interessante, eu assisti ontem esse filme, tá? Mundo em Caos, com Tom Holland, o Homem-Aranha, certo? E a atriz Daisy Hillen. É um filme com uma ideia interessante, é bem diferente, digamos assim, que é um filme, é um suspense, com um cenário sugerido de sci-fi e com uma narrativa de faroeste. Então, é bem interessante essa mescla. Tem alguns furos no roteiro, não quero entregar muito aí, mas existe um segredo que, para aquele modelo, como está criado a sociedade, as consequências do que acontece, não explica como que esse segredo está mantido entre aquelas pessoas, aí sim, de uma aldeia, uma tribo. Então, mas não deixa de ser um filme muito interessante, com algumas ideias muito legais, não é tão revolucionário quanto o Matrix foi há duas décadas atrás, mas acaba sendo muito interessante o resultado final, para quem gosta de faroeste vai admirar, vai gostar muito da narrativa, para quem está com saudade de uma ficção científica um pouco mais calcada nos fatos advindos do avanço tecnológico, também é interessante. porém, é um suspense e não se passa em nenhuma, tem poucos cenários, você sabe que faz parte, está no futuro, um pouco mais de 200 anos no futuro, porém, não tem aquele cenário high-tech, mas o cenário é de uma ficção científica. Bacana, bacana, esse aí eu fiquei com vontade de assistir, e eu já tinha até comentado contigo mesmo que eu tinha ouvido falar bem do filme. Eu gostaria de comentar um pouco mais, mas aí a gente acaba estragando a graça, embora não seja exatamente um spoiler, mas porque esse filme já é apresentado no começo do filme. Semana passada eu falei sobre os pequenos estígios, e quando você já sabe o final, não vai ter graça assistir o filme de novo. Esse filme, não, você já sabe muita informação desde o começo. então, aí sim você tem uma narrativa, uma história, um roteiro acontecendo. Como eu falei, tem alguns furos, alguma coisa assim que no detalhe não funciona, mas é um filme até certo ponto assim, divertido para assistir. Ok? Boa, boa, bacana. Aí, galera, acompanharam aí? Eu me interessei por um dos dois filmes aí, vou procurar assistir aqui, e a gente quer pedir para vocês aí, deixa no campo de comentários o que vocês acharam. Se eu não me engano, o Valdir comentou que ele curtiu o quadro, né? Mas vamos mais gente aí, e assim, e é importante, galera, comentar os vídeos, tá? a gente precisa por causa do algaritmo aí do YouTube e tal, é importante ter comentário. Aproveita aí, comenta então sobre o Cine Calafrio, se vocês estão curtindo o quadro ou não, e a gente ainda está tentando ver aí uma novidade aí, ainda para esse quadro aqui do Cine Calafrio, certo, Daniel? Isso aí, tá? Depende aí, só de poucos detalhes aí. Boa, boa, exatamente, exatamente. Bom, estamos caminhando aqui para o finalzinho do vídeo aí, a gente vai ter sessão Maguila, o editor? Opa, vamos ter sim para duas pessoas muito especiais, tá? Uma, acabamos aí de, semana passada, nosso amigo Cid aí passou por uma tragédia, uma terda muito importante, fica aqui o nosso abraço para você, Cid, você é essencial para essas revistas, importante que você esteja bem, e a gente tem conversado aí nos últimos dias, percebo que realmente você está bem, bem equilibrado, né, com o trauma superado e admissando muito bem a sua saudade aí, tá? Então, fica aí um abração, sessão Maguila aí para o Cid, e também no dia 21 de maio, dia do lançamento da revista, da Cala 1571, quem entrou em contato comigo, Cássio, foi o mega colecionador, Kendi Sakamoto, tá? grande! Cara, aquele cara que tem uma coleção de ideia inveja para toda a soma dos outros colecionadores do Brasil, então, o Kendi aí eu acabei conhecendo, uma pessoa muito simpática, aquele leitor de quadrinho, você mesmo se transporta no passado, vê aquela coisa poeril, do que que era colecionar quadrinhos, os amigos da escola ali dividindo informação, trocando as revistas para todos lerem, cara, é muito legal, é realmente uma coleção fantástica, e cara, não deu outra, o Kendi adquiriu todos os números disponíveis da Calafrio e da Mestre Terror, aí cara, foi em duplicidade, então Kendi, um abração para você também, ajuda muito o projeto, e estou honrado de você agora estar dentro da Nau Calafrio e Mestre Terror. Boa, boa, quero também deixar aqui a minha palavra aí de força aí para o Cid, Cid, é isso aí, vamos em frente aí, a gente sabe a dor que é, mas força aí, meu irmão, e quero fazer aqui então o convite para o novo membro da Nau aí, que vai acompanhar agora todas as edições aí, Kendi, queremos você aqui também para contar todas essas histórias da sua maravilhosa coleção, nem que seja num programa duplo aqui, porque pelo que o Daniel falou, você tem muita história para contar dessa sua coleção enorme, então a gente espera você aqui no programa aí, grande abraço, viu? Então, o Kendi que também é engenheiro, é editor, é escritor, então está aí... Tem história para caramba. Tem história para caramba para contar para nós, ele vai vir um dia conversar com a gente, então é só esperar esse dia chegar. Joia, joia. Bom, galera, foi isso aí, esse foi o programa de lançamento da Calafrio 71, espero que vocês tenham curtido aí, ficou passando o endereço de e-mail aqui, ajuda a gente aí, pede a sua edição, e agora eu quero te, quero conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido, lembra aí? Você é novo, já deixa o like agora aqui, senão vou jogar uma maldição em você, se você ficou até agora, muito obrigado, viu? Por você ter acompanhado o vídeo, ter curtido aí, espero que você tenha decidido deixar o like, e se foi essa a sua decisão, eu quero te pedir só mais um voto de confiança aí, se inscreve no canal, toca no sininho, vem fazer parte aqui da família Milhas e Milhas, da família TV Calafrio, tá bom? Foi isso aí, Daniel, boa noite, obrigado, viu? Por mais essa terça-feira juntos aqui. Beleza, Boa noite aí pra você, boa noite aí pros nossos amigos, espectadores, leitores da Calafrio, a galera que tava aí no chat com a gente conversando, terça-feira que vem tem mais um programa aí, TV Calafrio, e esperamos que o lançamento de uma nova revista não demore muito, né? Exatamente, é isso aí, galera, muito obrigado a todos, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Vamos lá, Daniel? Sem mais delongas, Cássio! Fui! Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal, assistam desses vídeos, deixam like lá também, e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri